Música Para estimular a prática de leitura, no último dia 11 de abril, foi realizada no auditório do Sinesp, o Sindicato dos Especialistas de Educação do Ensino Público Municipal de São Paulo, a abertura oficial da Semana Municipal de Incentivo e Orientação ao Estudo e à Leitura, o evento, que acontece anualmente na cidade de São Paulo e está em sua quinta edição, é uma lei de autoria do vereador Eliseu Gabriel. A leitura é uma necessidade humana. O ser humano se constrói muito no estudo e na leitura. O que a gente vê, o que a gente espera é que se construam bons seres humanos, pessoas boas, pessoas solidárias, pessoas que respeitem os outros, e tudo isso a gente tem esperança que a leitura e o estudo colaborem com isso. Entidades representativas da educação e da cultura participaram do evento e falaram sobre a importância do incentivo à leitura. Sem a leitura, sem essa procura de conhecimento através da leitura, nós não interpretamos absolutamente nada e nenhuma disciplina. Fico muito feliz, viu, vereador, com essa preocupação aí da representação dos pequenos, de termos uma tenda de leitura para os bebês e para as suas mães, de termos esse olhar de garantir a fala da criança pequena através dos desenhos. Eu acho que, assim, revela um cuidado e uma sensibilidade que a gente vem tentando construir aí em relação à infância e eu fico muito feliz de ver isso representado aqui neste coletivo também. Enxergamos lá no sistema municipal de bibliotecas, na Secretaria Municipal de Cultura, que a leitura é fundamental se a gente quiser desenvolver um país realmente livre, um país realmente com crítica, um país que pense antes de agir. O Sinespe acredita que a cultura da leitura seja uma importante ferramenta de inclusão social. Ler é conhecer, é viajar, é sonhar. É a leitura que vai dar a base crítica para cada um. Eu acho que valorizar a leitura e promover a reflexão sobre a importância da leitura para as novas gerações, eu acho que é fundamental. Eu acho que esses momentos são importantes e, como disse a professora, deveriam ser repetidos pelo Brasil todo. Precisar de uma lei para incentivar o estudo e a leitura, desculpa de novo, mas é patético. O coral da MF Barro Branco II, da cidade Tiradentes, realizou uma apresentação que encantou o público ao misturar a literatura com a música. A MF também não ficou de fora da programação dessa semana especial que atinge escolas públicas, céus e bibliotecas da cidade. Inclusive, os alunos adoraram mudar a rotina escolar. Estamos tendo uma semana bem bacana, vamos ter uma autora na escola, visitas às bibliotecas da região. Nós vamos receber uma CEI que vai lá ouvir a história dos nossos mediadores de leitura. Então, é uma semana que acredito que vai ser bacana e o objetivo aqui vai ser alcançado. Essa semana da leitura é muito importante para a gente, não só para nós jovens, crianças e adultos, que todos também têm o direito de ler. A gente já lê, mas ter naquela semana só para poder comemorar, tipo, como uma comemoração da leitura é mais importante. A leitura é tudo para uma pessoa, né? Uma pessoa sem ler é uma pessoa que não conhece o mundo. Você perde o sentido quando você começa a ler, você se imagina dentro daquela história. Para encerrar a solenidade, destaque para a participação da escritora Suzana Ventura e do escritor Mirim Mateu Ângelo, que contaram um pouco sobre suas experiências. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL